Tu vai no restaurante todo dia? Eu tento. Você ainda curte esse rolê de ir no restaurante? É o que você mais curte até hoje? Não, eu amo. Imagina. A partir do momento que eu passo a porta do restaurante, eu sou outro homem. Eu amo. Quando você foi lá no restaurante, você não senti isso? Senti isso, cara? Sim, sim. Eu vi você cozinhando pra você mesmo lá no restaurante, inclusive. Eu adoro cozinhar pra mim. Acho isso foda, mano. Porque, porra, seria muito... Ontem eu fiz uma feijoada maravilhosa em casa. Nossa, eu queria muito ser... Uma panerona feita pelo chefe francês. É uma panerona enorme. A gente tava só quatro. Eu fiz uma panerona dos tamanhos, porque eu não consegui fazer a feijoada pequena. Então, eu devia trazer a feijoada aqui, pô. A tua feijoada é diferente da feijoada tradicional? Não, eu faço a feijoada verdadeira. É você que faz feijoada diferente. É, provavelmente. Você que é brasileiro, parou de fazer a feijoada de verdade. Como é que é a feijoada de verdade? A feijoada de verdade tem orelha, pê, raba, tudo. É tudo misturado. Agora, você vai no Brasileiro, o cara divida tudo. É, divida tudo. Feijoada light. Já vi feijoada vegana. Não. Caralho, aí é foda. É a mesma coisa que o... Do pitigatô. O pitigatô. Feijoada é de porco. Então, é feijão com legumes. Mas não é feijoada. É verdade. Feijão com hot frites. Mas não é feijoada. Vou chamar as coisas pelo nome dela. Não tem na conta. Deve ser muito bom. Pode ser muito bom. A comida vegana é o desafio maior que tem para um cozinheiro. Fazer comida vegana, bom, gostoso, saboroso, é um grande desafio. Eu adoro fazer. Eu amo fazer. Feijoada, mas se chefe que era vegana, ela sofreu, tadinha. Tem uma consultoria, a João Pessoa. Vai ser chamado 360 Nui. Maravilhoso. Um rum tof, dois andares. Extraordinário. A João Pessoa. Lá tem um prato vegano. Que é uma purê de grã. Com semente. Azteve de oliva. Extraordinário. E tem um raviolo. Agora não é mais vegano. É vegetaliano. De beterrava. Porque tem ovo. Dentro da massa. É extraordinário. Maravilhoso. É um desafio. É um desafio. A primeira vez que eu sentei num lugar que vendia só comida vegana. Não faz muito tempo. Deve ter um ano. E me surpreendeu, cara. Eu lembro que quando o cara que a gente estava indo encontrar. Que a gente ia numa padaria. Uma padaria chique e tal. A gente ia falar de negócio. E aí o cara falou assim. Pô, tá muito cheio lá, cara. Vamos nesse outro aqui. Nesse cantinho aqui. Vegano. Eu não lembro o nome. E aí lá eu comi uma torta de cogumelo. Não é? Ah, sim. Estava boa pra caramba. E um sorvetão lá diferente também. Vegano. É. Gostoso. Que eu fiquei assim. Caraca. A minha impressão sobre comida vegana é que era sempre uns troços. Sei lá. Sem gosto. Não, não pode ser. Mas não é. Mas é que o Jacque está falando. É um desafio fazer um negócio vegano com gosto. Porque, primeiro, toda a nossa culinária não é em volta do veganismo. É em volta do canivorismo. Não, tem comida vegana muito boa. Tá, com certeza. O que tu acha daquele futuro burger? Já comeu? Uns hambúrgueres de planta? Que os caras falam que é pra parecer carne. Que é igual, idêntico. Mas por quê? Esse aqui que eu não entendo. Por que você quer parecer carne se não é carne? É verdade. Porque tem uns veganos que não são veganos de verdade. Qual é o sentido? Você não quer comer carne. Come carne. Mas por que você quer comer uma coisa que quer parecer secante se não é carne? Qual é o sentido dessa merda? Eu concordo. A menos que a gente consiga criar aí cientificamente uma carne. Qual é esse negócio? Oh, isso é uma boa discussão. Você comeria uma carne idêntica à carne. Mas você não quer comer a carne. Não como carne. É pra exemplo. Não, mas se fosse geneticamente modificado. Uma carne feita em laboratório. Você quer se identificar a quê? Vamos inventar uma coisa que tem um nome. Que tem um sentido. Que tem uma definição. Que não seja carne. E que tem uma linha de produto novo. Que seja uma coisa revolucionária. Aí chama outra coisa. Por que que é um hambúrguer de carne que não é carne? É ridículo essa merda. Mas tem nada a ver. Uma feijoada que não é feijoada. Eu sou completamente em favor de tudo. Eu sou aberto. Eu sou o contrário. Eu adoro isso. Mas eu sou contra as pessoas que são anti. Por exemplo. Tem muitos veganos que são completamente contra as pessoas que comem carne. Ah, entendi. Esse aqui eu sou contra. Ah, essa é a militância. Profundamente contra. Porque quer evangelizar pra ser vegano em qualquer coisa. Completamente. Você não tem medo. Você não tem vergonha. Os bichinhos estão sofrendo. Cada um deve respeitar os outros e viver junto. Me irrita um pouco esse argumento do veganismo. Quando é tipo, os bichinhos estão sofrendo. No sentido tipo, você põe ele na natureza. Você acha que ele vai morrer de velhice? Não, ele vai ser comido por um predador. E quando o predador matar ele, não vai ser da hora. Tá ligado? Tem o tigre. É, ele não vai matar com um pistão na cabeça dele. Ele vai comer o bicho vivo. E aí depois ele vai deixar ele meio vivo durante um tempo. Até ele morrer. E aí vai comer a carcaça dele. A vida real é essa porra. Agora, tem gente que vive no mundo da Disney. Que acha que tudo chega na platineira em plastificatinho. Veio lá do quintal da sogra do cara. Não é possível. Me deixa um pouco incomodado esse argumento. Mas tem o outro argumento que aí faz sentido. Que a gente tá chegando num ápice de espaço na terra pra fazer a pecuária. Né? Onde que ele vai? Mijar. Pode mijar, inclusive, se quiser. Durante. Aí? É. Inip de autorização, né, Adão? Verdade, né, cara? Tá vacilando. Mas o que você acha desse... Porque eles falam assim. Que a gente tá chegando num momento onde a população tá muito grande. E não tem espaço pra fazer carne pra todo mundo. E isso aí tende a crescer. E um dia a carne não vai ser economicamente viável. Então as pessoas vão ser forçadas a um veganismo. Porque elas não vão ter dinheiro pra comprar carne. Mas acho que as pessoas não vão... A consumação de carne vai baixar muito. Mas tem que ser consciente que a gente é... As pessoas não vão comer muito menos carne. Por escolha própria? É. Você acredita nisso? Por própria saúde, a própria vida. Ninguém vai parar de comer, mas vai comer muito menos. Eu sou um pouco cético nesse sentido, pra ser sincero. Comer a coisa por preço também, né? É. Se for pelo preço, eu sei que eles vão comer muito menos porque eles vão ter escolha. Né? Por preço. Mas eu acho que por desejo, a humanidade gosta de carne. Eu não acho que os seres humanos... O gosto pela carne está caindo. Está ficando impopular. A carne está ficando impopular. Eu não vejo isso. Existem grupos. Os veganos e as paradas defensoras dos animais. Que promovem essa agenda fortemente. Mas eu vejo a maioria das pessoas... Mas os jovens, os jovens, os jovens. A sensibilidade dos jovens é muito mais... Exacerbada. É. Não, eu sinto isso também. A gente está querendo uma geração de pessoas que não parecem ter tutano. Elas estão preocupadas com problemas que elas simplesmente não têm a menor chance de resolver. E as soluções que elas apontam são pífias e ineficientes. Né? Você perdeu o sapato? É, eu ando descalço, cara. Geralmente eu chego aqui sem camisa. Hoje, por acaso, eu vim de camisa. Você é? Eu chego e boto camisa só pra fazer o flow. Ah, é? É. Cara, é o seguinte. Muito obrigado por vir trocar essa ideia com a gente. Mas já estão puxando minha orelha aqui falando que tu tem que ir embora. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado.